A Guarnição Especial de Sara fez um café aqui com o pessoal da imprensa, de toda a nossa região, os colegas estão aqui também, o Cabo Júnior, o Major Sartor, que é o subcomandante aqui, também o Cabo Ramon, para estreitar aqui as relações com a imprensa e trazendo também alguns conceitos muito interessantes aqui para o pessoal da imprensa. Major Sartor, o subcomandante aqui da GEIC, ele está respondendo, aliás, em treinamento pelo comando aqui nas férias do Tenente Coronel Inácio. Fale para a gente mais sobre esse objetivo, e a gente vê que inclusive já tem, foram apresentadas estatísticas bem interessantes aqui para o pessoal da imprensa. A intenção é estreitar esse laço entre a polícia militar e a imprensa local e regional aqui, buscando uma maior parceria, tanto por parte da polícia militar quanto por parte da imprensa, para que a gente possa dar esse feedback, esse accountability para a sociedade, daquilo que a polícia militar está desenvolvendo, para o reconhecimento da sociedade, e também para as cobranças, em caso de alguma falha por parte da polícia. E a gente busca, junto aos senhores, mostrar que Isara é uma região que a polícia militar trabalha muito e que se produz muito, tanto preventivamente quanto repressivamente. Então essa é mais a intenção, é azeitar esses laços de informação e melhorar o fluxo, a fluidez da informação, imprensa, polícia, polícia e imprensa, com a maior velocidade e necessidade que os órgãos vão ter. Sargento, sobre dois pontos que você levantou, dois projetos, estudante cidadão e a rede Catarina, como é que vai funcionar esse trabalho? O estudante cidadão vai começar na segunda-feira, agora dia 5, no Colégio Gervás, no bairro Pedreiras, onde a polícia militar não é um colégio que será militarizado, é um colégio que vai receber a polícia militar junto com a diretora, junto com os professores, para buscar um pouquinho mais de civismo para os alunos, em razão de alguns problemas que tem nos arredores da escola, para a gente plantar essa boa semente nas crianças, buscando a polícia militar como uma referência a ser seguida, e também prevenindo alguns tipos de crimes que ocorriam dentro da escola ou nos arredores. Já a rede Catarina, a rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica, vai ser estartada dia 12 de agosto aqui no Fórum de Sara, junto com o doutor Fernando, o juiz de direito e a doutora Júlia, que são grandes apoiadores desse projeto da polícia militar, onde a polícia militar vai fiscalizar as medidas protetivas expedidas pelo judiciário, para ver se realmente estão sendo cumpridas, informando o judiciário do descumprimento ou de anormalidades que possam ocorrer nessas visitas preventivas de busca da proteção integral da mulher, para evitar especialmente a reincidência. Inclusive o doutor Fernando informou que nas próprias sentenças deles vai indicar para que o agressor, quando intimado pela polícia militar, participe de palestras para saber dos riscos, porque às vezes o próprio autor não tem conhecimento da lei Maria da Penha e naquilo que pode incidir em qualquer tipo de violência moral, pecuniária, física, intelectual, entre outras. Major, vocês fizeram esse café para se estreitar com a imprensa e já apresentaram alguns números aí, um importante, uma redução no número de roubos no primeiro semestre em relação ao ano passado de 53%. Isso, por que que vem ocorrendo o trabalho efetivo da polícia? O que falar desses números? É, exatamente. A gente trouxe esses números para mostrar que a polícia militar de Sara vem trabalhando bastante e vem reduzindo com ações preventivas, que a gente não consegue mensurar o número de crimes que deixaram de ser evitados em razão das ações preventivas da PM, mas nas prisões, nas barreiras policiais, nas operações varreduras, no emprego do policial nos hotspots. Nos principais locais a gente vê que está acontecendo um pouco de furto em tal região, a gente busca lá para tentar dar maior segurança para aquela população e buscar prisão de agentes, como já aconteceu nesse tipo de, por exemplo, de furto à residência ou roubos, que a gente teve mais de 50% de redução. Então, o trabalho ostensivo, preventivo da polícia militar está fazendo com que esse número seja bastante reduzido, conforme apresentado ali o número de drogas apreendidas, prisões, apreensões e redução de mais de 50% no número de roubos e mais de 30% no número de furtos, que são crimes contra o patrimônio que perturbam bastante a população.